Oi galera, eu sou a Beatriz do blog Little Bee e para quem já assistiu ao filme Fragmentado, está familiarizado com o termo transtorno dissociativo de identidade. Mas para quem não está entendendo absolutamente nada, o TDI também é conhecido como transtorno de múltiplas personalidades e é uma condição mental em que um indivíduo apresenta características de duas ou mais personalidades distintas, cada uma tendo um modo diferente de agir. Além das múltiplas personalidades, o indivíduo também apresenta perda de memória, geralmente descritas como tempo perdido ou uma amnésia dissociativa aguda. Agora que vocês já entenderam do que eu estou falando, vou contar para vocês 5 casos perturbadores de pessoas com TDI. Em quinto lugar, Luiz Vivê. Foi um dos primeiros casos a ser documentado e aconteceu no século 19. Ele era filho de uma prostituta e desde os 8 anos de idade cometeu pequenos crimes para poder sobreviver, o que o levou a ser preso em uma instituição até o final da sua adolescência. Depois de solto, aos 17 anos, uma víbora enrolou em seu braço, enquanto ele trabalhava numa vinícola. Ele não foi picado, mas o incidente o aterrorizou tanto que ele ficou paralisado da cintura para baixo. E com isso ele foi levado para viver em um hospício e só voltou a andar um ano depois. Mesmo tendo recebido alta do hospício, ele continuou tendo consultas com psicólogos e foi então que ele foi diagnosticado com TDI. Ele foi submetido a tratamentos como hipnose e metaloterapia. E um de seus médicos afirmou que ele possuía 10 personalidades distintas. Porém, anos mais tarde, especialistas determinaram que ele possuía apenas 3 personalidades. Quarto lugar, Billie Milligan. Na década de 70, três mulheres foram assaltadas e sequestradas próximo à Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O fato intrigante é que uma das mulheres que foi atacada por esse homem falou que ele tinha um sotaque alemão, enquanto uma outra mulher que também foi atacada por ele falou que, apesar de tudo, ele parecia um cara bacana. Bem estranho, né, gente? As investigações revelaram que os três crimes foram cometidos por uma única pessoa, que era o Billie Milligan e ele tinha apenas 22 anos na época. Sua avaliação psicológica determinou que Billie tinham 24 personalidades diferentes. E no momento do crime, duas personalidades estavam no comando. Por conta do diagnóstico, a defesa de Billie alegou que o rapaz não tinha cometido os crimes e sim suas personalidades. E ele se tornou o primeiro americano da história a ser absolvido de um crime por causa deste transtorno. Entretanto, ele passou vários anos dentro de uma instituição mental e só foi liberado depois que vários psicólogos afirmaram que suas personalidades se fundiram e tornaram uma única personalidade. O Billie faleceu aos 59 anos e sua história se transformou em um livro e vai ser interpretada por Leonardo DiCaprio nos cinemas. Terceiro lugar, Chris Costner Sizemore. É mais uma história que se transformou em livro e logo após em filme também. Os problemas de Chris começaram quando ela assistiu a um homem que ela pensava estar morto sendo retirado de dentro de uma vala. Isso quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Depois disso, a família começou a notar diferenças no comportamento da menina. E com frequência, ela se metia em confusões e ela não se lembrava de ter feito tais coisas depois. No entanto, ela só procurou ajuda depois do nascimento de sua primeira filha, quando uma de suas personalidades, chamada Eva Black, tentou estrangular a criança. Que, por sorte, foi impedida graças a uma outra personalidade, chamada de Eva White. Chris começou a se tratar e foi diagnosticada em um determinado momento com até 22 personalidades mais distintas. Cada uma com um comportamento bem diferente da outra. Por fim, em meados dos anos 70, depois de anos de tratamento, suas personalidades se fundiram em uma única personalidade. E sua história se transformou em um best-seller e também no aclamado longa chamado As Três Máscaras de Eva. Em segundo lugar, a mulher conhecida como BT. Nosso segundo lugar é o caso de uma mulher alemã de 37 anos, que não gostaria de ser identificada. Essa mulher é completamente cega há mais de 14 anos e também sofre de TDI. No entanto, a mulher apresentou regressão no estado de cegueira, mas apenas em algumas das dez personalidades que possuía. Segundo alguns médicos que trataram dela antes do psicólogo, eles falaram que ela sofreu traumatismo craniano, o que causou danos em seu crânio e em seu cérebro, o que acarretou a cegueira. Porém, os olhos da mulher não continham sinais de lesão. Diagnosticada com TDI, ela possui mais de dez personalidades diferentes, com nomes, vozes e gêneros diferentes uns dos outros. Com o curioso fato dela conseguir enxergar em alguns momentos, os médicos realizaram um eletroencefalograma para verificar como eram as reações do córtex cerebral a determinados estímulos visuais. Com essa análise, os médicos perceberam que quando as personalidades que deixavam a mulher cega assumiam, o cérebro não respondia às imagens. Porém, nos estados de visão normal, o órgão apresentava atividade habitual. Então, eles puderam concluir que a cegueira da mulher, na verdade, era uma reação do corpo cortando aquilo que ela poderia ver. Ao longo dos anos de tratamento, ela conseguiu voltar a ver em oito das dez personalidades que ela possuía. E os médicos continuam acompanhando o caso dessa mulher para que não haja regressão no tratamento. Primeiro lugar, Trudgy Chase. Após viver uma infância repleta de abusos e traumas, Trudgy resolveu procurar a ajuda de um psiquiatra quando ela já estava adulta. E esse psiquiatra descobriu que ela possuía noventa e duas personalidades diferentes. A mais jovem das personalidades era uma menina entre 5 e 6 anos de idade, enquanto a personalidade mais velha era de um poeta e filósofo irlandês que possuía mais de mil anos. Todas as personalidades dela tinham consciência uma das outras e, por sorte, elas se entendiam bem e não entravam em conflitos. Apesar dos tratamentos, Trudgy decidiu que ela não queria fundir suas personalidades em uma única personalidade, como aconteceu em outros casos já citados. A história de Trudgy se transformou em um dos casos mais famosos desse transtorno. E ela escreveu uma autobiografia chamada When Habits Holes, na qual ela conta suas experiências. E Trudgy também foi a inspiração para uma personagem da DC Comics, chamada Crazy Jane, que faz parte da Patrulha do Destino, que era uma paciente mental cujas suas múltiplas personalidades contavam com superpoderes específicos. Então é isso, galera! Esses foram 5 casos perturbadores e super interessantes desse transtorno. Eu espero que vocês tenham gostado e eu recomendo muito vocês assistirem ao filme fragmentado. Porque apesar de alguns muitos exageros, o filme é muito bom e merece que vocês confiram. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo de curiosidade. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem seu like e seu comentário aqui embaixo. Me contem outros tipos de vídeo que vocês gostariam que tivessem aqui no canal. E deem sugestões para que o conteúdo seja sempre melhor para vocês. Então não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, darem um monte de joinhas, comentarem a opinião de vocês e compartilharem com os amigos também. E passem nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram e no blog também, para vocês nunca perderem as novidades. Então é isso, galera! Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo!